Olha só, aprovado na comissão, 5% adicional. Isso vai servir para quem? Aposentados e pensionistas do INSS. Mas vocês precisam entender como vai ser esse 5% adicional que vai beneficiar, gente. Olha, muitas pessoas. As pessoas que recebem salário mínimo já estão sendo beneficiadas. Este ano, por exemplo, teve dois reajustes salariais, não é verdade? Mas e as pessoas que recebem menos que o salário mínimo? Tiveram outro reajuste? Perdão, mais que o salário mínimo? Tiveram outro reajuste? Não tiveram, não é verdade? Então também precisam ter um bom reajuste, também precisam ter benefícios, né? E é isso que eu trago essa notícia boa aqui para vocês, para as pessoas também que recebem acima do mínimo, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria, pessoal, que fala exatamente sobre esse 5% adicional, como vai ser, como vai funcionar, que comissão que já aprovou, olha só, já saímos na frente, uma comissão já aprovando esse projeto, tá bom? Olha só, vamos lá. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1468 de 2023, então é um projeto novo, hein, pessoal? Que já está sendo aprovado por esta comissão que eu acabei de falar para vocês, hein? que institui o adicional de aposentadoria para assegurados do regime geral de previdência social a ser custeado pelo orçamento da União e incorporado ao benefício. Então vamos lá, vamos já dar vitória, né, para um projeto que é recente, não é um projeto antigo, é um projeto novo, um projeto de 2023 e que já foi aprovado nesta comissão, como eu falei, Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, tá? A relatora deputada Clarissa Tércio recomendou a aprovação do texto que altera a Lei de Benefícios da Previdência Social. Ela apresentou uma emenda para determinar que o montante total acumulado pelos segurados não poderá ultrapassar o teto do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, hoje equivalente em R$ 7.507,49. Abre aspas. Essa mudança vai ao encontro das necessidades das famílias, dos beneficiários da Previdência Social, notadamente daqueles que contribuíram por toda a vida laboral sobre valores acima do piso de um salário mínimo, fecha aspas, observou a relatora. E agora vamos entender como vai funcionar, né, pessoal? Esse 5% aí adicional, como vai ser esse 5% adicional? Pela proposta, o adicional de aposentadoria será devido ao segurado a cada 5 anos de aposentadoria e corresponderá a um acréscimo de 5% na renda mensal, tendo como base o mês anterior ao preenchimento do requisito, sendo concedido também ao pensionista que poderá acumular o tempo aquisitivo do instituidor. Olha só, abre aspas. A Constituição assegura o reajuste das aposentadorias para preservar-lhes de maneira permanente o valor real, mas, infelizmente, ao longo dos anos, essa determinação não tem sido obedecida, fecha aspas, afirmou o deputado Pompeu de Matos, autor da proposta, ao defender a criação deste adicional. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Pessoal, pela primeira comissão, nós já passamos, então, com vitória. Olha que notícia boa em plena segunda-feira, não é verdade? Notícia maravilhosa para todos os aposentados e pensionistas do INSS e, principalmente, para as pessoas que também recebem acima do mínimo. É como eu falei, as pessoas que recebem um salário mínimo, elas estão tendo a questão da valorização do salário mínimo, certo? Instituído por esse novo governo. Já teve um novo aumento esse ano, tem previsões para o próximo ano de um aumento ainda maior, certo? E para os próximos anos também. Então, a política de valorização do salário mínimo. Mas e as pessoas que recebem acima do mínimo, aquelas pessoas que contribuíram a vida inteira com salários acima do mínimo e que hoje estão com seus salários defasados. Com este adicional, claro, não é um adicional tão grande, mas eu acredito que já é uma vitória, sim, para todos nós, para todos vocês, aposentados e pensionistas, que precisam, sim, de uma revisão no salário, precisam aí de um adicional no salário e que com certeza vamos torcer para que seja aprovado nas próximas comissões, se torne lei e entre em vigor o mais rápido possível, não é mesmo? Gostaram da informação, pessoal?